Música Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cidade Viva e a gente começa o programa de hoje falando sobre o lançamento da segunda tiragem dos saquinhos da Prêmia Pão. Eu começo conversando com uma das proprietárias que é a Anny. Anny, primeiro o que que objetivou vocês a trazerem essa franquia aqui para Chapecó? Primeiramente por ser uma mídia impactante, uma mídia diferente que fosse trazer alto impacto para o nosso anunciante. Por Chapecó ser uma cidade que traz bastante prospecção na nossa mídia, uma cidade com bastante desenvolvimento econômico e está respondendo muito bem. A gente já fez a primeira tiragem, queremos até aproveitar o momento para fazer um agradecimento especial ao nosso anunciante que confiou no nosso trabalho. Já temos resultado, em poucos dias a gente já teve resultado na mídia e hoje estamos lançando a segunda tiragem. Como é que foi organizado o dia de hoje? Como é que foi pensada essa data? Os anunciantes, alguns deles também vêm para cá para prestigiar um pouquinho? Sim, sim, eles são todos convidados e são nossos parceiros. A gente costuma dizer que somos parceiros dos nossos clientes. Eles estão aqui junto com nós, vamos passar um dia de ação, vamos estar cadastrando o prêmio, como a gente tem premiação mensal. A nossa mídia é a única que premia o cliente, trazendo um foco maior para chamar a atenção do público-alvo, do público-alvo do nosso cliente. Então a gente vai passar um dia de ação aqui, participando com a padaria, uma junção dos clientes da padaria, dos nossos clientes. Acho que vai ser um dia bem bacana. Agora explicando para o pessoal que está em casa um pouquinho, o que é a Premia Pão? A Premia Pão é a publicidade em saquinhos de pão. A gente divulga as empresas em módulos no saquinho de pão. A gente trabalha com exclusividade, né? Trabalhamos tanto com uma tiragem exclusiva quanto com uma tiragem com mais módulos e mais empresas. Mas de qualquer forma ela é exclusiva para cada segmento de empresa. E hoje nós temos 15 padarias que estão distribuindo para nós, são nossas parceiras, né? Cada tiragem são realizados 30 mil saquinhos e a gente distribui aqui na cidade. Agora eu converso com o Diego, que também é proprietário da Premia Pão. Para falar, Diego, para o pessoal que está em casa, como é que faz para participar da promoção e como é que vocês estão organizando isso? Sim, então é assim, ó. O cliente vai na padaria, né? Compra o pão, adquire o saquinho. E em cima do saquinho tem um código de número e também tem o QR Code, que ele pode se cadastrar. Então ele se cadastra pelo site, é bem fácil, só botar CPF, número de celular e o código. Ou então pelo QR Code já vai direto para a página da Premia Pão e cadastra o prêmio direto na página. E esse sorteio, como é que ele funciona? O sorteio é mensal, né? Como a gente trabalha por tiragens, então cada tiragem tem um prêmio diferente, né? Os prêmios são entre 5 e 7 mil reais, mais ou menos. E assim, então, cada dia 15 de cada mês tem um sorteio. Olha, que legal para você aí que está em casa. Diego, aproveitando para falar um pouquinho da questão também da expansão da Premia Pão, que é uma franquia que vem para Chapecó, já está na segunda tiragem. Sim, é. Então a Premia Pão é uma franquia de Recife, né? É uma franquia que hoje já tem 275 franqueados e apenas 3 anos de franquia, né? Nós tivemos o prazer de ser um dos franqueados. Agora eu converso com a Carolina, então, que é uma das anunciantes da Premia Pão. Carolina, e para você, o que é que te objetivou? A anunciar, você que também já foi anunciante da primeira tiragem, qual foi o retorno que você já teve? Sim. Então, na verdade, logo que a Anne conversou comigo, falando sobre a Premia Pão, o que eu mais achei interessante é que foi uma estratégia de marketing diferente, que ainda não tem na cidade e que também é uma alternativa muito legal para os clientes, né? Pois eles vêm até a padaria, compram o pão e adquirem o saquinho com o prêmio, que eles não têm custo nenhum, só compram o pão e ainda estão concorrendo aos prêmios. E também, apesar de ser apenas a segunda tiragem, a gente já tem um retorno bem significativo através da divulgação dos saquinhos e os pacientes vêm e relatam que chegaram até a gente através da divulgação no saquinho de pão. Um espaço diferenciado foi preparado em frente à panificadora Pão de Ló para receber os anunciantes e clientes e lançar a segunda tiragem dos saquinhos da franquia Premia Pão de Chapecó. Nossa equipe aproveitou para conversar com as pessoas presentes para entender o objetivo de anunciar com a franquia, que permite mídia exclusiva com anúncio único e também por embalagem ou parceria entre empresas com anúncios múltiplos. Bem, Guilherme, o que é que objetivou a empresa de vocês a anunciarem com a Premia Pão? Primeiramente, pela forma inovadora que vem sendo essa propaganda, né? Ela vai ser... querendo ou não, ela entra na casa da pessoa, né? A pessoa acaba tendo sempre em mãos, manuseando ali o alimento, acaba tendo sempre em mãos essa propaganda da empresa. Marção, falando um pouquinho primeiramente, então, o que é que objetivou você a anunciar com a Premia Pão? Pela novidade desse canal de venda, né? É um canal de venda que fala diretamente com o público consumidor. Então, isso nos chamou muita atenção, né? Para fazermos a divulgação junto com a Premia Pão. Agora, vocês já anunciaram na primeira tiragem, estão participando da segunda também. O que é que vocês já conseguiram perceber de retorno a partir disso? Olha, é muito bom falar sobre isso porque a gente já teve conversão em venda. Os clientes já nos procuraram através de ter nos visto no Premia Pão. Foi bem surpreso por ser a primeira divulgação nesse canal de venda e a gente já conseguiu ter retorno. Então, a gente até esperava que não teria no início, né? Por se tratar de um canal novo, a gente não sabia ainda se isso ia agradar ao público ou não. E realmente a gente já teve bons resultados. É uma satisfação grande estar participando desse evento, certo? A Premia Pão a gente conheceu, é a primeira experiência. Então, é para fazer com que o nosso cliente, no caso, que vem também fazer cursos de graduação, de pós-graduação, que ele saiba, né? Porque, querendo ou não, ele vai levar o pacotinho na sua mesa de casa e, com certeza, a família toda vai ficar sabendo, né? Então, agradecer a iniciativa porque, com certeza, é interessante e, de certa forma, faz com que as pessoas saibam dos cursos, saibam, na verdade, na questão do conhecimento. Enfim, o cliente vai sair satisfeito, com certeza. Então, quando a gente conheceu a Anny, né? Enfim, e a proposta dela de marketing, a gente achou super interessante porque é um marketing que ele cai direto dentro das casas das pessoas, né? Então, dificilmente uma pessoa que não vá, pelo menos, uma vez na semana, na padaria, compra um pão ou algo assim, enfim, né? Então, você acaba levando para dentro das casas das pessoas por uma forma muito inteligente, muito diferente, né? Então, a gente achou legal a proposta, a ideia desse tipo de marketing. Os sacos de pão da Prêmio Apão são biodegradáveis e produzidos com papel certificado pela FSC, respeitando os mais rigorosos padrões de qualidade. A distribuição é feita gratuitamente às padarias, previamente cadastradas, evitando dispersão da mídia. Fazer o anúncio dos colaboradores, né? Das embalagens. Segundo, porque é uma embalagem ecológica, né? Eu acho que o produto que a gente fornece na padaria é ótimo, né? E os clientes ficam curiosos também, ficam felizes que a gente tem uma embalagem nova para fornecer, pedem de onde que vem, quem são os patrocinadores, a gente explica que todos os patrocínios estão na embalagem, né? E outra também por causa da economia, né? E outra também por causa da economia, né?